O senhor tem quantos, quantos, deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar uma outra, deixa eu fazer uma pergunta, no dia 16, deixa eu recordar, o senhor saiu para a Mércia na sexta e no sábado, concorda? O senhor já falou isso, o senhor foi para a Mércia, o senhor foi para a Mércia, o senhor foi para a sua carta, uma semana antes, o senhor, a noite, o senhor foi aonde, o senhor lembra? No sábado à noite? Não lembra? O senhor esteve com a Mércia? Não lembra? O senhor dormiu com ela? Uma semana antes? É, uma semana, dia 16, aparece o seu carro na porta da casa dela, depois aparece no motel até as nove da manhã de segunda-feira, no domingo, como é que faz? Domingo para segunda e depois retorna na casa dela, do pai dela. O senhor lembra, o senhor esteve com ela, o senhor dormiu com ela no motel? Domingo para segunda? Na Fernão Dias? É, de domingo para segunda. Lembra? No dia 16, o senhor esteve com ela? Não sei se foi dia 16, eu sei curtir. Tá, no fim de semana, o senhor pegou ela na porta. Ela me ligou, por volta de 10, 11 horas, não sei. Aí o senhor foi lá buscar ela e foi para onde? Passamos e saímos do motel. Qual o motel que o senhor foi? Não lembro o motel. Mas onde é? O Fernão Dias. E saiu em que horas na semana-feira? A M7 vai ter uma audiência. Então o senhor esteve com ela no fim de semana-feira? No fim de semana-feira. Ela me ligou. E agora o senhor olha também que lá atrás tem um espaço aí de quase um mês que nós vamos encontrar. Eu primeiro estou falando disso. Quando eu perguntar, o senhor responde. Por enquanto o senhor fala, só eu vou perguntar. Tem o primeiro responder tentado que eu estou lhe perguntando. O senhor também pode não responder, né, doutor? Ele pode. O senhor responde pelo perguntar. Também pode não responder. Então se não quiser, só ele fala para não responder. Ele está levando o senhor. Vamos continuar. Eu deixei, né? Quase, põe todos os telefones. Se o Mar, pega aí o que o senhor tem. São seus, o senhor tem o motel. Já passei. Então, mas por favor, põe de novo. Já passei, não vou passar mais. Então vai. Se recusa a saber. Hoje eu já passei anteriormente. De forma que já passou. É só esse o senhor tem? Não, não. Posso falar? Ele se recusa a passar nesse momento. Não, eu já não se recusa. O senhor escreve para mim os telefones, ó. Não custa nada, mas escreve aí, pronto. Todos, tá? Mas não esquece nenhum. Já passei. Não, senão você não se recusa, não. A todos. Se ele falou anteriormente, ele foi uma demônica. Ele está se recusando. Ah, ele está escrevendo. Eu, utilizado. É. Doutor, dá licença, doutor. Aqui, o senhor fala. Cabe a gente mostrar onde são os carros. E se eles não... Já passei. Já passei. Todos os telefones que mostram, são os carros. O senhor não vai falar. Isso. Já apareceu. Todos os telefones que utilizavam. Você já falou? Todos. São só esses que estão afim dos sistemas. Eu escrevo. Fala aí pra mim, amigo. Não, não. Você já falou. Fala. Já passei todos os telefones que utilizavam. Já passou. Não tem nenhum a mais. Se tem outros, eu não lembro. Não lembro? Chega. Isso. Aí eu falei que vocês estão precisando passar o senhor. Não. Não. É de 95. Dia 23 do Chico. Pronto. O senhor não quer passar. Já falou. Isso. Pronto. Está aqui. Fala. Eu passei. Ok. Calma aí. Tá bom. Já colocou. Só uma perguntinha pro senhor. Quantas vezes no dia 23 o senhor ligou pro Ivano? Não lembro. Não lembro? Ele é preciso que o senhor liguei. Não lembra? Eu acho que eu nem... É. Eu acho que eu nem gostei. É. No dia 23 de manhã. Eu acho. Sei que a família... Acho que... Qual que o telefone do... Qual que o telefone do Ivano do senhor ligava pra ele? Me dá um nome. O senhor deve ter na sua memória. Por favor. Não? Eu acho que o Paulo vai correr. Você reclamou todos os meus telefones aqui. Perdi meus chips. E lá estava a agenda dos meus telefones. É. Ele perdeu. E quando nós aprendemos o telefone... Diz que... 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 Inclusive, alguns deles... E o Ivano do senhor falava, senhor, no seu estado de corte? Eu não sei o telefone de corte. Quantas vezes o senhor falava com o Ivano do dia 23? Durante o mês de maio... Não lembro. Só o dia 23. Está fácil. O senhor não lembra? Telefone. Não lembra? Tá bom. Quer entrar já no assunto aqui? Ou quer que o professor falar? Quer que eu pergunte? Diz que eu pergunte. O senhor falou com o mesmo dia 23 e mais de vez. Não se recorte. Diz que... Vamos fazer umas perguntinhas, o senhor responde se quiser. Qual o telefone do seu pai que o senhor liga lá na Bahia? De cor, eu não lembro. O que o senhor tem aí? Não, mas esse monte de papel que o senhor trouxe? Não, aqui é só o papel da... Não se recorda de cor, não se recorda. Aqui fica na agenda do celular. Mas esse é o que eu vou te perguntar, Cláudio. Qual o telefone da sua ex-mulher? Da minha ex-mulher? O senhor não liga pra sua filha toda hora? Fica na agenda do meu telefone. Tá, não. O senhor não sabe o número? Fica na agenda do meu telefone. Tá lá o nome da minha filha. Inclusive, tá na minha filha. Então, eu vou relembrar o senhor. Quem que é o número sete sete prefixo? Oito, oito, quinze, cinquenta, setenta e três. E quem que é esse número? O senhor deve saber, o senhor liga um monte. De alguém lá na Bahia que eu ligava também. Então, quem que é esse alguém? Era lá, pode ser mencionado. O teu telefone. O oito, quinze, cinquenta, seis. O quê que o senhor consegue lembrar? Eu tenho certeza que é o Krystal. Eu tenho certeza que é meu nome na Bahia que está na minha agenda, eu ligava também. Tem algum conhecido, pai. Não sabe. E sabe quem né? Esse telefone que eu te passei, que é esse mesmo, né? Não, esse é o outro. Esse é o outro. Passa aqui no Tiago. 7788072666. 88072666. E quem é esse telefone? Fica na agenda do meu celular. Provavelmente pode ser do meu pai, pode ser do meu irmão, pode ser do outro. Pode ser outras pessoas. Ou do irmão, onde outras pessoas moram. Essa quarta resposta ele já falou aqui. Ou de conhecimentos, moradores do estado da época. Então eu vou lhe perguntar uma coisa que eu acho que o senhor deve lembrar. De quem que é o telefone 65525741? Não lembro. Não? Então vamos relembrar o senhor um pouquinho. 65525741. Esse telefone faz parte do seu monte de telefones que o senhor tem. É. O senhor não está lembrando o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. O senhor quer que eu comece a lhe provar? A dona Mércia, que é 16, ligou em 10 telefones do senhor. 10? 10, senhor. 10 telefones. Olha, eu ligou aqui. Ela ligou às 20 e 11 para o número não completado, que é o 34363558. Depois ela ligou às 20 e 12 para o 34... Aliás, é o mesmo telefone, não é de 10 telefones. É o mesmo telefone. 10 telefones. 10 digações. 343635858. Não completado. Depois, às 20 e 12, ela liga de novo para o número 34, o mesmo número, repete, não completado. Depois ela liga às 25, no dia 16, que é o dia que eu acho que o senhor saiu, o que o senhor falou aí, para o 73113008. Não completado, deve ser seu também. Depois ela mesmo liga às 25, ela pegou todos os seus telefones que o senhor tem. Ela liga no BN5525741. Esse número que eu acabei de passar, que o senhor não se recorda, também é não completado. Aí depois ela liga às 20 e 15, no outro número de novo, no 8051, que é seu também, 0889, que também não completou. Depois ela liga às 20 e 16, no número 9555413, que também é seu, não completado. Aí ela liga às 20 e 16, liga para o 79760503. Dura um minuto a ligação. E às 20 e 37, liga para o número 7976, e completam, vocês falam uma hora no telefone. Me pergunto, esse número é o Mersetinha, o que o senhor não apresentou para nós. Esse número 63525741. É, 65525741. E quem tem esse número de telefone? Me explica de quem quer. Esse mesmo telefone liga para a Bahia, esse mesmo telefone liga para a Seja Mulher, esse mesmo... Então o senhor não apresenteou para nós. Não, eu não apresentei. Coloque aí. Por que o senhor não apresentou? Eu lembro, no ano passado, não sei se foi em junho ou julho, eu comprei um chip de uma loja. Põe aí. E o cara falou que só tinha aquele chip, mas já estava cadastrado no nome de alguém. Quem que é a pessoa? Não sei. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro.